O governador Flávio Dino informou que o regime atual de restrições no estado continuará em vigor, sem alterações, por mais uma semana. Ou seja, o decreto será prorrogado até o dia 9 de maio. O anúncio foi feito durante a coletiva online, agora há pouco, e ele disse as medidas vão continuar as mesmas, nem rigorosas e nem mais amenas, disse o governador. Ele ainda acrescentou, acho que daqui uns 15 dias vamos ter condições de mexer em alguma coisa. Temos a partir de eventos, temos a parte de eventos, algumas regras de bares e restaurantes, comércio de forma geral, temos o debate sobre aulas, mas agora não é o momento, afirmou o governador Flávio Dino acrescentando que não haverá liberação geral no Maranhão. O Flávio Dino apontou ainda uma lenta queda na taxa de ocupação de leitos de UTI e clínicos e ponderou sobre a situação do Maranhão com relação ao restante do país. E o Flávio Dino disse também, não tivemos uma segunda onda tão forte quanto em outros estados, prisou o governador. O governador ressaltou que, por conta do cenário, ainda é necessária a manutenção das medidas preventivas e fez um novo apelo pelo uso de máscaras, higienização das mãos e, claro, o distanciamento. Então, são medidas e todas essas informações que a gente está colhendo aqui, elas foram divulgadas agora há pouco. Tchau, tchau.